Viva malta, eu sou o Cidro da Pequemida, o meu nome é Ruben Branco e isto somos nós em podcast. E eu digo nós porque hoje não estou sozinho, tenho um convidado especial, um dos maiores youtubers e streamers do país, um senhor do intervenimento digital, o Ant. Como é que está? Caraca, tanta coisa. Tens um podcast, caralho! O Ruben tem um podcast, mano! Eu senti que havia malta que não sabia. Pá, isso foi das cenas que eu estava a fazer os vídeos dos meus bancos e estava tipo, mano, vou ter de impingir qualquer merda. Porque na altura ainda não tinha o espetáculo para impingir as pessoas. Já tinha tido o do negro, mas não tinha nada, então é tipo, mano, vou meter o podcast. Tens que inventar alguma cena agora, o podcast siga, mano, alguma coisinha. Ninguém está a anunciar aqui, você viu? Bom, está, está, já, mano. Mas olha, como é que estás? Estou fixe, mano, vieste cá à minha casa, espero que tenhas sido bem recebido também. Opa, eu fui, eu fui e só que posso é agradecer, podemos estar aqui a gravar esta conversa. Que é a primeira vez que estamos a aparecer lado a lado. Lado a lado. Para as pessoas que estão, aliás, nós aparecíamos muitas vezes lado a lado no mesmo ecrã. E tu falavas para mim, mas estou a botar. E eu falava para ti, cheguei a fazer isso e eu estava ali. Imagina, eu estava a gravar aquilo e estava tipo, pera, mas deixa-me ver onde é que eu costumo meter a câmera dele. Porque eu não sabia se era em cima, se era em baixo. Então tipo, acho que é em cima, mano. Então ficou fixe. Um gajo muda, um gajo muda, mas acertaste, acertaste, acertaste. E nós hoje vamos falar principalmente daquilo que nos uniu. Verdade, verdade. Temos que dar um beijinho no fim. Sim, sim, esquisito, mas ok. Não, também é assim, como eu estou, opa, qualquer um me leva. Qualquer um me leva. Então vou estar a fazer de esquisito que isto não dá para isso. Diga. Então, tu estás a falar aqui, não é? Já. Se estiveres muito perto, estou absolutamente a respiração. Ui, foda-se. Isto é só especificação. Temos uma pessoa em off, que é Pedro Rosas, que deu indicações sobre como segurar o microfone por causa da respiração. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Não, deixa-te dar, Pedro. Deixa-te dar. Obrigado, Pedro. A minha respiração até acho que não é suave, não é? Tipo, até se ouvires. Achas que isto vai dar trigger nos asmáticos? Eu acho que não. Acho que a malta vai ouvir. Está fixe. Mas, olha, eu comecei a fazer o vídeo de Jumarangos com açúcar e, vou-te ser sincero, quando saiu o primeiro react que tu fizeste e a malta, tipo, vai na malta a dizer, pá, o Ant fez react. Eu só pensei assim, foda-se. Vou ter dado uns covens ao Ant. Porque, na minha cabeça, estava tipo, mano, o gajo vai rasgar aquilo porque eu tenho um tipo de humor que eu sei que não é o mais acessível. Estou a perceber, estou a perceber. É um bocado lá e dá ali merdas que eu digo que às vezes fico, não precisava ter chamado de vaca a esta senhora. Claro, claro, claro. Mas a cena sai-me porque esse já é o meu registro. E percebe-se que é o humor, mano? E há, pá, há malta que não percebe e já nem tento debater, estás a ver? Claro. Mano, é dos olhos de quem vê. Mas não, eu fiquei muito surpreso porque, mano, houve um feedback positivo enorme, não só da tua parte, como da parte da malta que veio do teu lado. Tu tiveste logo noção dessa cena ou não? Que a malta, tipo, estava a dar a lada ao projeto. A malta já, tipo, já estava com a cena dos morangos, tipo, é aí, ganda a pizza. Até eu achava aquela predisposição de, não é de dareito, mas é tipo, opa, já vai estar a ganda comédia e depois tens tu, mano, és a junção perfeita, estás a ver? Mas, tipo, acaba por ser assim. Mas olha que eu, ao início, eu quando comecei, quando eu fiz o primeiro vídeo, acho que foi logo da apresentação do elenco, muita gente já tinha falado da apresentação do elenco e houve ali um certo rasganço à escolha da malta, estás a ver? Sim. Acho que principalmente o caso da Margarida. Da Margarida, já, já, já. Foi o que a malta ficou mais, tipo, é, ganda merda, ela só estava porque é boa. E eu estou, tipo, mano, uma cena de um ano ou a outra. True. E, pá, depois a malta confunde bem as merdas, eu sinto que eles pegaram numa imagem dos morangos, que é da primeira temporada, que é ela a chorar na casa banho porque tinha perdido seguidores ou o que é que era, pá, que foi a personagem, não foi ela e a malta disse, já, estão a ver, isto é uma ganda merda. E eu fiquei, tipo, ó mano, nem é, nem é mau. Tipo, no meio daquela merda toda, eu sinto que a malta tentou pegarem merdas que não valia a pena porque a série toda foi escrita de uma forma, pá, que eu acho que aquilo foi, e eu disse isto em muitos vídeos, foi escrita à lei do caralho. Foi o quê? Escrita à lei do caralho. Ah, é a lei do foda-se, né? Tipo, é, 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 eu, ah, tá bem, tá bem, ah, que você vai falar desta merda. Assim fica bom. Imagina, eu fui sentindo, ao longo dos episódios, que não havia um limite para a estupidez. Certo, mano. Porque é sempre, pá, será que a gente se for ainda mais estúpido? A malta aceita. Tu que estavas a ver, imagina, tu já tinhas um gajo a apontar para a estupidez. Exatamente. A tua, a tua, digamos que a tua experiência de visionamento dos morangos com açúcar... É só o estúpido. Já, já, é só aquela merda. Tu tiveste curiosidade de ver os episódios? Ah, mas vou-te ser sincero, não. Opa, olha, tive curiosidade de ver, comecei a ver a primeira temporada de sempre. Ah, ok. Comecei a comparar, opa, percebi que a escrita, imagina, para a altura estava bem melhor, porque era muito mais relatable. Hoje, eu não sei qual é que é target audience, tipo, somos nós? Estás a ver, ou tipo, já não somos nós? Eu acho que não. Pois não é, né? Eu acho que aquilo é, tipo, nós estamos no fim daquilo que é o público-alvo daquela série. Talvez, já. Mas eu acho que aquilo é, nós queremos ainda ganhar um bocadinho da nostalgia associada aos morangos com açúcar, mas queremos tornar os morangos com açúcar uma cena diferente. É válido, é válido. Só que eu acho que eles não fizeram bem a cena, tipo, a passagem... E atenção, não quero estar aqui a cagar ainda mais no trabalho dos outros, porque já o fiz, devante 30 vídeos. É pá, mas eu acho que eles pegaram só numa série de conceitos que resultaram em séries estrangeiros. Exatamente. E tentavam aplicar cá, quando aquilo não tem nada a ver com a nossa comunicação. É, mano, eles usam palavras como, tipo, mano, sei lá, tu sabes melhor. Pá, para mim, a cena que me fazia mais confusão é, tipo, o quê? O Lucas tentou matar o Miguel? Isso é bué fora. E eu fico, tipo, não, cara. Mano, o bué fora é, tipo, eu quero sair da minha garagem e tu estacionaste à minha frente. Isso é bué fora. Quero sair e não consigo. Pá, peço-te um garfo e tu lamos primeiro. Isso é fora. Agora, tipo, o gajo tentou matá-lo. Ei, mano, se não se faz. É, tipo, aí, gando otário. É que a cena foi, eles escalavam imenso tudo aquilo que estava em jogo. É, tipo, mano, é homicídios, é vidas, é rápidos. E a reação da malta, né, tipo... Não acompanhava, e tu ficas, tipo... E depois, aquilo até foi, na minha opinião, foi um desfavor. Porque estão lá atores do caralho. Eu acho que a Madalena Aragão é uma atriz do caralho. Sim, sim, sim. Acho que o Gonçalo Braga é um ator do caralho. O Rui Pedro é um ator do caralho. E eu não vou... Estás me dizendo, mas eu não estou só... Eu ia saber do sério e a Madalena. Ok, a Olivia é do caralho. Ok. O Bruno é do caralho. Ok, ok. E o Santiago é do caralho. O Bruno é o Zé Beleias. Não, o Bruno é o irmão da Olivia. Ah, já sei. Ou seja, todas as drogas. Sim, sim. Eu sinto que, se for para fazer mais, eu tenho que começar a ter um glossário. Uma imagem, mano. E há, há, há. Que eu digo, foda-se para mim, deixa eu ver o mapa. Ok, este é este gajo, já te sei. Sim, e depois é essa merda, porque eu não os trato pelo nome deles, não os trato pelo personagem, arranjo um traço de qualquer personalidade e digo, é isto. É isto, já, é. Eu recebo oé da malta a dizer, pá, eu nem sei o nome dos espanhóis. Só os conheço pelos espanhóis. Dos espanhóis? Nem sabes, eu também já não sei o nome deles. Porque como para o meio do geral de dar pelo nome é só espanhóis, mano, ficou espanhol. Para sempre, estás a ver? Mas faz sentido, mano, foda-se. Já, já, já. Mas sabes que uma cena que me surpreendeu é, porque agora também tenho de dar aqui a mão à palmatória. Se por um lado bati muito na série, o que aconteceu foi que os atores, ou pelo menos aqueles a quem eu tive acesso, não levaram a mão nada do que nós dissemos. Nem eu, nem tu. Quer dizer, tu podias dizer uma merda que eles também ovassem a mão. Sim, claro. A parte do que eu já disse. E não, os gajos ficaram tipo, mano, é fixe. Ou seja, e agora aqui, pergunto. É fair play até, bem fixe da parte deles, não é? Mas achas que é um traço de personalidade desta malta, em específico, ou achas que podemos estar a ver a primeira geração que percebe como é que o online funciona nesse sentido. Também. Já eu e tu tivemos pontos na nossa carreira. Tu, com mais mediatismo do que eu, em que alguém de fora, mais velho, maioritariamente, é pá, não percebe bem o que tu estás a fazer. E é tipo, mano, mas isto para nós é normal e não tem mal. True, true, true. Sentes que há uma nova geração a nível de entretenimento, que consome entretenimento dessa maneira e que percebe, tipo, isto não é para levar a sério? Sem dúvida, mano, porque também cada vez mais as pessoas falam muito livremente uns dos outros e acham que não é tão, ai meu Deus, estás a ver, tipo, é, faz parte, tipo, é, estás a dar a tua opinião e hoje em dia toda a gente quer dar um bocado da sua opinião. E se tu soubeses dar a tua opinião de uma forma mais, lá está, humorística, acho que a malta leva mais na boa do que o senhor só, tipo, imagina, se estivesse a lhe dizer assim, foda-se, ganda merda, e não, acho que aí levariam mais a mal do que, não, ok, tem piada, efetivamente, porque tu fazes o esforço para não cagar literalmente Mas não é um bocado paradoxal, digo eu, que é um bocado paradoxal, numa altura em que se fala tanto de, não é de uma castração de liberdades, mas de uma certa sensibilidade em alguns pontos daquilo que é dito online, ao mesmo tempo tu consegues ver que não, que tens bué da gente, ou seja, eu acho que se calhar estamos a ver uma bifurcação geracional, que há malta que diz, pá, eu não estou para isto, eu acho isso que é demasiado, e vai para um lado um bocadinho mais conservador, digamos assim, das brincadeiras, e há outro lado que diz, mano, foda-se, a gente quer, como diz o Marco Marcos, grande meu amigo, a gente quer ver dedo no cu e gritaria, pá, que é uma expressão que eu adoro, dedo no cu e gritaria Achas que há mesmo essa divisão? Eu acho que sim, é por serem mais jovens, mano, e também porque, digo, a que idade é que eles têm? Opa, imagina, o Gonçalo tem 20 e poucos, a Madalena fez agora 19, acho eu, o Rui também deve ter 20 e poucos, é tudo malta, eu acho que estou nessa idade de tipo, ah mano, que safoda, tipo, é fixe, estás a ver, tipo, porque eles também devem fazer o mesmo, estás a ver, tipo, acabam por brincar até com eles próprios, não sei, digo eu, e... Pá, eu já ouvi o Rui num podcast a dizer que, pá, que estava a ver o meu primeiro vídeo quando eles ainda estavam a rodar os morangos, eles estavam a rodar a segunda ou a terceira, e eu faço logo um vídeo em que digo, pá, ainda bem que me teve este gajo já fingido que era advogado, porque olha para os olhos deste gajo, e às vezes é daquelas merdas que é tipo, eu disse isto, é muito giro, esquecendo-me eu que vai haver um dia em que mais tarde ou mais cedo, a gente se vai cruzar e já aconteceu, e é só aquela merda do... E aí, pá, estou a dizer que este gajo tem cabra de advogado, mas o gajo já ri-se como o cabra do gajo dizia, ah mano, ele diz pastalho, mano, ficou fixe, mano, eu ri porque é aquela merda, e eu fiquei tipo, caralho, porque eu fiquei tipo, esta malta consegue perceber que não é para eu estar a gozar com uma merda em que tu estás que eu estou a humilhar o teu trabalho. E sabes uma cena que eu acho que é super importante, eu acho que eles devem ter acompanhamento psicológico porque como estão expostos, imagina, tu vezes, não sei, acho que não tem comparação, mas em Hollywood também estão super expostos e têm que ter acompanhamento psicológico porque saber lidar com críticas, tu quando és ator, tu não tens que saber só atuar, tens que saber lidar com as críticas e com tudo o que vem, as revistas, os gossips e o caralho, eu acho que eles ou têm ali alguma preparação psicológica... À escala tem de haver um acompanhamento na mesma. É isso, estás a ver à escala, exatamente. Em Hollywood são 10 horas, cai em meia-horinha. É um cafezinho, estás a ver. Mas eu acho que eles também podem estar a aprender dos erros da geração anterior. Também, também. Ou seja, já vi que este gajo uma vez respondeu a não sei quem e ficou, deu-lhe na merda, então deixa-me estar a sossegar. Aprender com os erros dos outros, isso também pode ser. Mas eu acho que eles são, pelo que tu me dizes, Bruno, tipo, são fixos, não é? Sim, 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 é malta fixe e é gente porque imagina, os visados nos vídeos estão tranquilos e houve um vídeo e pá, e aí tenho-te agradecer porque a força que tu deste movimento fez com que aquela merda se alastrasse, que foi eu dizer à malta, vão a este post da TVI e comentem lá esta... E de repente, tipo, tu vês os posts da TVI, principalmente dos morangos com açúcar, acho eu, é tipo, pá, 40 comentários, 40 comentários, 70 comentários, e de repente há um que tem 10 mil comentários, que é só malta a identificar-me, a dizer, Olivia, o Ruben Marcon, esta vez tem razão, eu botei no teu irmão. Mano, mais de 10 mil comentários do I. Jesus! Mano, lindo, 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 lindo. E a TVI fez o que não viu. Mano, nunca houve a cena do Ruben. E eu só fiquei, tipo, mano, a pessoa que trabalha nas redes sociais deve odiar, porque o telemóvel não parava, mano. Pois. Sempre que ias ao Instagram, 99 mais, deixa eu ver. Eu acho que eles receberam ordens, imagina, eu não tenho uma guerra com a televisão, mas tenho, pá, um artrito que é, tipo, a televisão vê-nos como inimigos. Pelo menos... Uma alternativa. E há, estás a ver, tipo, é de género, há roubas nos audiências, roubas nos sponsors, marcas que se calhar trabalham, imagina, se calhar antes recebiam 60 mil euros para uma publicidade, agora recebem, tipo, 30 mil, porque o budget é redistribuído por esta malta nova, e nós significamos que somos uma ameaça. Então, quanto menos eles... Tanto se tu reparas, as notícias que saem sempre sobre YouTube, não sei o que, é sempre desgraça. Já. Nunca foi, tipo, por exemplo, o Ant chegou a 3 milhões, sei lá, uma merda assim. Nunca há uma notícia assim, é tipo, o Ant fez merda, tipo... Sim, sim, sim. E é sempre assim. Imagina, faria todo o sentido, os gajos tinham um programa na... acho que era na TV Ficção, que era a Morangomania, ok? Que é onde eles convidavam atores antigos para irem lá falar. Eu acho que fazia sentido eu ter uma cena desse género, estás a ver? Sim, sim, sim. Imagina, acho que o que eu estive mais perto disso foi uma vez que eu fazia comentários ao Big Brother, que eu fui convidar para ir ao estúdio e comentar. Fiz. E depois fiz um vídeo a cascar na produção, porque o Big Brother tornou-se uma gana merda, e nunca mais me respondeu. Lá está, mano. Se calhar, agora que eu estou a andar para trás, se calhar está relacionado. Também pode estar relacionado. Já, já, mas eu acho que... E aí eu discordo-te, eu acho que nós não somos uma alternativa à televisão, nós não estamos a roubar a audiência, nós estamos a ficar com a audiência, que a televisão, principalmente a nacional, cagou. Eles cagaram para os jovens. Certo. Ou seja, nós não os fomos roubar, vocês abandonaram-nos, vocês meteram o vosso gato na rua, e eu disse, foda-se, vou dar gatos, caralho. Exato. E o gato e trouxe para casa. E agora tenho um boé de gatos e sou o dono de um gatil, e tu estás tipo, ah, pois, mas eles estão a ficar com os gatos todos. E é tipo, e ah, mano, porque tu os meteste na rua. Cagaste neles. Porque a verdade é que tu não tens um programa para malta de 20 anos na televisão há anos. Não tens. Aliás, até mesmo para crianças, a televisão generalista há uns anos atrás, tinhas desenhos animados de manhã. Exatamente. Mas o Batatuno na meia da tarde. O Batatuno segue-me no Instagram. O Batatuno segue-me no Instagram. Caralho, dá-lhe, caralho, foda-se. O gajo anda aí, o gajo anda aí. Mas era tipo, mano, se tu pensares, era esquisito como o caralho, porque o Batatuno era às 3 da tarde. 3 da tarde era tipo prime time do nosso horário, né? Ia, ia, ia. A nível do day time é o melhor horário. 3 da tarde é ótimo porque é a hora que há um pico ali. Estás a ver muito mais do que as 3 da manhã e o caralho. E depois só se repete à noite. Mas ainda tinhas isso. E tu hoje em dia já não tens. E eu sinto que a malta começa a migrar para o YouTube nesse sentido. E aí acaba por ser um bocado estranho porque estes vídeos dos morangos bebe de um produto que é tão visível. Exatamente. E eu acho que eles tentam fazer as cenas para lá, estão a tentar recuperar, mas não sabem como. E nota-se na forma como, pá, eu não vou criticar a qualidade e a realização dos morangos, está fixe. Pá, as câmaras estão atualizadas, tipo, direção de imagem, está fixe. É só o guião. É só o guião, estás a ver. E eu acho que isso, eles não querem dar o braço a torcer a quem sabe. Que é tipo, não, não, nós não precisamos. Pá, eu tenho esta visão, se calhar estou errado. Estás a ver, tipo, de não quererem... Porque pensa, porque não ir falar com pessoas mesmo que já têm experiência em comunicar para essa audiência. Sim, 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 sim. E fazer algo do género é tipo, não, porque é que vamos voltar aos sem molde, sem molde. É tipo, sempre... A mim faz-me confusão. A Maria João, que é... Acho que é a head writer. Da equipa de guionistas, dos moleques com açúcar, espero não estar a ser impreciso. Ela já escreveu os originais. E ela já não era uma miúda jovem quando escreveu. Ou seja, estamos a falar de uma senhora que está na casa dos 60. Não é que tu aos 60 estejas velho. Certo. Mas já estás, tipo, a 40 anos das pessoas para quem tu queres falar. E isso, para mim, é que me faz confusão. Porque é tipo, ok, então tu foste ver uma série de conceitos e disseste... Ah, já sei fazer. Foda-se, já percebi. Ah, já percebi. E é tipo, se calhar não é isso que a gente quer. Ou mesmo que seja isso, nós... Tipo, depois tu o vês e não dá. Uma merda que a gente fazia muito no wrestling é... Há músicas que são icónicas do wrestling. E é tipo, ok, então agora traduz para o português. Mano, e é ridículo. Tipo, a música do Shawn Michaels. Que é só o gajo a dizer... I'm just a sexy boy. Ah, sim, sim, sim. Mano, se tu me das isso para... Sou apenas um rapaz sensual. Rapaz, sensual. Mano. Tinha piada. É pá, mas ia ser uma grande merda. Ou seja, há cenas que cá tu tens de dar ali umas certas merdas. E eu senti que não houve essa preocupação. Esse cuidado, né? Essa preocupação. Também sinto isso. Mas, pelo menos do meu público, eu não senti que houvesse... Imagina, não houve grande onda de ódio contra o conteúdo. Sim, sim, sim. Achas que também houve uma boa gestão da nossa parte ou era só tipo... Mano, acho que a malta não é assim tão parda. Rapaz, eu sinto que se tu cascasses mais, o pessoal ia atrás de ti, mano. Estás a ver? Eu acho que a malta, tipo... Tu acabas por ser um orador da cena. Yeah. Estás a ver? Então, tipo, se tu exageras, eu acho que a malta também vai atrás de ti. Então, eu acho que também tiveste um papel importante. Porque se tu quisesses mesmo cascar só por cascar, tinhas espaço para isso, porque tu tens moral para o fazer, porque tu vens da geração antiga, vamos chamar? Eu ouvi o original e vi como está agora. Exatamente. Estás a dizer, tipo, a tua opinião é super válida, porque é tipo, ok, chama-se morangos com açúcar, e eu conheço isto, então, tipo, vou dar o meu parceiro. Então, a malta, se calhar... Sim, e aí há também, em cima da mesa, o facto de... Eu também já terei estudado a parte de escrita de guião e tudo mais. E isso, para mim, tive-me analisado de uma forma um bocadito mais analítica. Porque a dada altura, quando eu dei por mim, eu estava a ter episódios de 40 minutos com resumos de 41, 42. Eu estava tipo, mano, isto já não é um resumo, isto já não é nada, isto já é... Tipo, eu já estou a dar o mesmo tempo back to back que eu sinto que está a ser demasiado tempo. Uma beca, já, tipo... Eu também sinto que, às vezes, opá, perco-me um bocado porque é muita coisa a acontecer, e não só, imagina, como eu também tenho que estar a gerir... Eu falo isto pela cena que estou a fazer. Há muita malta que acaba por, tipo, ah, já volto. Estás a dizer, porque fica ali um bocadinho overextending. Mas, tipo, opá, eu não levo... E aí, eu acho que o facto de eu estar mais preocupado com o YouTube e tu estás mais preocupado com as tuas lives é quase a diferença de um serviço de streaming para um serviço de televisão. No sentido em que o streaming mete o conteúdo... Pá, no final... Daqui a uma semana vemos quantas pessoas vivam. E tu não. Tu estás, tipo, estás a ver a audiência real que é... Mano, mudaram-te canal. Isto está a ser uma grande a séquia. Exatamente, exatamente. Tu sentiste que a dada altura a malta começou a fartar-se do conteúdo nas tuas lives ou não? Eu digo-te já. No meu conteúdo houve uma quebra de visualizações. Ok. Acho que perdeu-se o hype dos morangos. Sim, é isso. O facto desta ter saído no verão, a malta desligou-se ao início... Mano, ninguém vai começar a ver uma merda no quarto episódio. Claro. Mas, acima de tudo, acho que foi mesmo uma questão do tempo e, tipo, já chega. Sentiste isso do teu lado também ou não? Em relação aos morangos. Sim, sim, aos morangos. Já acho que a malta, imagina, antigamente... Ainda tem toda a gente... Ainda muita gente me pede... Sai um episódio e morangos, 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 morangos. Mas eu faço uma cena que há uma votação e digo Malta, querem ver morangos? Já. E, embora no chat pareça que é bué da gente a pedir morangos, depois o pessoal que vota é não. Tipo, já chega, mano. Sim, estás a dizer, porque imagina, acaba por... Tu fazes um resumo de 40 minutos e eu estou ali uma hora e meia, se eu preciso. Pá, é muito tempo. Já não é novidado. Exato. E eu acho que a merda é... Se tu não viste o da semana passada... Aí, mano. Acordeste. Isto não avançou muito, mas ao mesmo tempo avançou o suficiente para tu já estás tipo... Exatamente, já não faz sentido. Mas o gajo não estava morto, caralho. Exato. Mas isso é... Isso faz no episódio e para outro. Já, já, já. Não, às vezes no índice do episódio mostram-te o gajo... Isto é merda que aconteceu, mas... O pessoal é o personagem de Zé Maria caído e eu tipo... Ih, morreu o gajo. No final do episódio o gajo está em pé. E eu estou tipo... Mano, então... Mano, é que não se viu de nada. Mano, pessoal, só um clipe do gajo morto. E depois é lindo porque quando mostram o gajo há tipo um... Pois é. Mas não foste tu a pôr o sound effect? Não, não. É que eu já estava na série. Eu pensava que ias sido tu a pôr o sound effect. Nenhum sound effect que está lá foi posto por mim. Ou seja, as músicas e o caralho, todas as merdas bizarras, já lá estão. Já lá estão. Então é boeda esquisito, porque é só tipo... E eu... Ok? Passava-me esta informação assim... Não, está vivo. Está vivo, afinal. Uma tropeçou, mano. Eu estou a pensar na próxima temporada a fazer para aí metade da duração. Era fixe. Não era fixe, já. Vou me educar... Vou tentar, pelo menos. Tipo, imagina o primeiro episódio. Ok, admito, tenha 40 minutos. Porque é o primeiro. Sim, sim, sim. E tu vai apresentar as personagens todas. Mas daí para a frente... Porque o que eu faço é... Eu faço... Imagina, o guião é escrito cena a cena. Certo. Ou seja, nesta cena tem 4 merdas. Nesta tem 3 merdas. Nesta tem 7 merdas. E a dada altura eu olho e fico tipo... Esta cena não foi importante. Já. Estás a ver? Mas eu acho que acrescenta. Opa, acrescenta porque eu mostro-te tudo. Exato. Praticamente isso. Tu nunca levaste assim um strike deles? Não, não. Isso não podem... Porque tu metes tipo um segundo só. Já, eu meto muito pouco tempo. Bem jogado. Bem jogado. Só que ainda há pouco tempo desmonetizaram-me 9 vídeos seguidos. Dos morangos. 7 dos morangos. Um do Dilema e um do Big Brother. Acho que foi. Foi tudo a TV. Já, já. Tudo televisão independente, televisão independente. E o que me foda é que tipo... Pois é que eu disto lá de que minuto e segundo. A que minuto e segundo. Os gajos me atentam tipo... Dos 0-0 até à duração final do vídeo. Não, mas isso é abuso. É pá. E tu podes... Imagina. Tu podes contestar e até podes dizer que é quase harassment. Podes, mas... Da parte... Claro que faz contra... Estás aí contra a TV e o YouTube disto mesmo. Tu podes. Claro, claro, claro. Mas... Se por acaso a gente lhes der razão, o teu canal pode ir pro caralho. É verdade. E eu estou tipo... Mano, então... Não. Claro. Quando tu estás tipo... Olha, o gajo empurrou-me. Pá, se tu quiseres podes tentar bater. Mas se não te safares, a gente mata-te, ok? Não é muito justo, estás a ver? Não é muito justo. Mas eu tive Malta a perguntar, tipo, nesta fase. Tendo de conta que acabou a terceira temporada. A quarta vai ser totalmente diferente. Vamos a falar de uma temporada mais ligada à artes e musicais e o caralho. Ok. Se isto era segredo... Mano, já se está a falar disto, não é? Olha. Por isso, foram-se. Eu ouvi um bacana no meu Patreon que eu disse... Foi o único sítio onde eu disse, Malta, vou ter uma conversa com o Ant. Há alguma coisa que gostassem de saber? E o gajo perguntou se nós achávamos... Tipo que... Se nós estávamos à espera que isto chegasse onde chegou... Estás a ver? E eu sou sincero. Eu não estava à espera que chegasse a um ponto em que eu pudesse fazer o Sá da Bandeira. True, yeah, mano. É que foi mesmo uma... É que do nada eu estou a conseguir capitalizar de uma merda que é tipo... What? Yeah, yeah, não estava... Tipo que não era suposto. Estás a ver? Tu quando fizeste e tinhas o que em mente. Pronto, vais fazer assim só no fun, né? Mano, porque imagina, eu já andava a fazer de Real Atichos na TV, do Hell's Kitchen... Porque eu consumo muita televisão. Principalmente muita através de TV. Então aquilo para mim era natural, estás a ver? O primeiro resumo do programa de televisão que eu fiz foi para aí o Super Nanny. Não sei se tu lembras dessa merda. Aí eu lembro-me. Nunca vi, mas lembro-me disso. Era uma cena da CIC que foi cancelada para aí ao segundo episódio. Que era uma gaja aí e ensinava os pais a educar crianças. Bem, aquela merda era ridícula. E nessa altura, imagina, um episódio de 90 minutos e eu resumia em seis. Imagina, se fosse hoje em dia, é um resumo do caralho. Mas na altura eu era muito mais conciso. E esse foi o primeiro que foi para aí em 2018 ou 2017. Ok, tu já fazes isto assim há algum tempo. E o dos morangos foi tipo... Ah, ok, está a sair um por semana, então vou fazer. Dá tempo, né? Porque normalmente o que acontecia... Imagina, sai uma temporada à Casa de Papel e a malta quer fazer um vídeo. A malta tem de ver aquela merda toda e faz um vídeo. Aliás, acho que o Rodrigo Coutinho chegou a fazer isso para os morangos. Viu a primeira temporada toda e fez um vídeo. Mano, e eu estou a ir à volta e estou tipo... Não, mano, eu vou ver episódio a episódio. E quando dei por mim, estou tipo... Estou a criar uma cena que me permitiu começar a vender merchandising que nunca tinha vendido. Permitiu-me, do nada, estar a fazer salas muito maiores. Mano, e do nada estou a gravar um especial num teatro do caralho e eu estou tipo... Mano, isso é... Por isso eu digo que já, eu não estava a esperar que chegasse a este ponto. Claro. Porque lá está, tu também tinhas uma reação muito mais imediata no chat do que eu. Eu só gravei a minha casa e vamos ver. Vamos ver como é que corre. Tu sentiste ali no chat que a malta está mais interessada nisto do que é normal? O primeiro episódio eu via muito hype. Estás a ver? Havia a boa da hype. Eu sim. E curti a boa ver os morangos convosco. Ainda mais porque é na Prime. E a Prime, a Twitch é da Amazon. Então, tipo... Tu sabes como é que funciona a Twitch Prime, que é uma subscrição. Sim. Portanto, o Prime podes dar salão à malta grátis. Uma vez por mês. Mas não podes... Depende, imagina. Há campanhas que eles fazem, aconteceu o Fallout. Conheces? Sim, sim, sim. Eles contrataram alguns streamers para verem, tipo, os primeiros três ou quatro episódios. Uau! Uma forma de promover, tipo, a série. Estás a ver? Ok, ok. Você fez. E eu até pensei, foda-se, será que isso vai acontecer? Não sei o quê. Pá, não me contactaram, não disseram nada. Eu pensei, tipo, quando vi o teu, eu pensei, caralho, vou conseguir ver. Já. Não vou ver a ver. Houve aqui um gajo que já fez as bainhas ao conteúdo para eu encaixar. Bora ver, estás a ver? E a malta adorou. Pá, eu postei aquilo também no YouTube. Eu também fiquei, foda-se, o que é que se está a passar aqui? Ah, é. Como assim? Mas houve vídeos meus que tinham mais vídeos no teu canal, caralho. Pois foi. Ah, e tu até falaste comigo? Eu assim, caralho, mano. Pois foi, ah, é. Estou aquilo com 70 mil e o caral com quase 200. Que esta mesmo? Mas eu fodido, assim, caralho. Então eu tipo, mano, pá, porque eu estava, ainda estava com muito trauma, naquela cena que já falamos uma vez, de a malta tinha uma visão de mim de este gajo é intragável. Sim, 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 sim. E eu estava naquela, tipo, pá, como é que eu vou pedir ao gajo? Mas, tipo, eu não me importo o que ele faça, só quero que eu o espere e o caralho. E então foi, tipo, olha, vou falar no vídeo um bocado no geral e foi, tipo, malta, continue. Pá, dê-me só dois ou três dias. Claro, mano. E do nada, mas eu acho que se tu não tivesse dito em live, já, malta, esperem um bocado, a malta tinha cagado e continuava a fazer. Se tu tivesse uma cidade no dia e disser, oh, mas vai-te foder, mas estamos daqui a ver. Ouve só. Toda a gente continuava, estás a ver? E aí acho que beneficiei, entre aspas. Mas o conteúdo é teu, mano, imagina, uma cena que acontece muito em mim é a malta diz, ah, porque o que o Ant faz é pegar no conteúdo dos outros e ver, opá, eu acredito que transforma um bocadinho o conteúdo, estás lá a introduzir o humor, mas na realidade o trabalho não foi meu de fazer aquele vídeo. Sim, sim, sim. Então, imagina, tu como criador me pedes, olha, mano, espera uma beca, tipo, eu vou dizer, mano, foda-se claro que sim, se quiseres o par de ver até, mano, porque eu não te quero estar a prejudicar. Sim, sim, sim. Estás a ver, porque, mano, eu percebo como é que pode ser. Eu acho que só me ia incomodar se fosse, tipo, agora estou a começar a criar conteúdo exclusivo para o Patreon. E, ah, se de repente aquela merda começar a sair de lá, aí sim, eu vou ficar, tipo, olha, mano, se puderes não faças t-ex, porque a ideia é a malta pagar para eu conseguir retabilizar esta merda. Agora, te vendo isso, não, a única cena que eu acho que me chateou vindo da tua parte foi a merda do ovo. Isso chateou-me um bocado, porque faz, epá, irrita-me tanto, eu vou ao meu canal de transmissão e digo, bom dia, malta, mano, e centenas de emojis do ovo, epá, e o que é que vão todos para o caralho? Eu não sei, malta que está a ouvir isto e que manda o emojis do ovo, epá, vão para o caralho, porque eu não sou, mano, não sou o ovo. Sabe o que é que isso vai, 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 vão-te mandar mais, estás fodido. Mas, ao menos, já os mandei para o caralho, estás a ver? Pronto, é isso. E fones, e eles mandam o ovo, estou contento, já os mandei para o caralho, já sabem o que Toda a gente está feliz. Ah, é, fones. Porque, na altura, eu estava tipo, uou, mano, e este filho da puta veio para cá, na viagem toda, e é assim, uou, pô, e irrita-me com o caralho. E eu já tive malta a vir falar comigo, imagina, já tinham falado comigo, e de repente, o irmão ou a irmã, diz lá, está-te a falar com o Rubem, então diz-lhe o ovo. E, do outro lado, é tipo, pá, a minha irmã disse para eu dizer o ovo. Que essa merda. Que essa merda. E eu mando-lhe um áudio só, pá, diz lá, tu, irmã, para ir para o caralho. E, de repente, é tipo, Rubem, não, eu vou para ti isto para a família, estás a ver? Mas, há uma malta que está a comer tipo, ué, e a outra que está só tipo, porquê? A cena do ovo, ninguém está a perceber. Mas isso veio do nada, mano, eu também, foi um fenómeno, eu não queria, isso viralizou no TikTok. O que é que é fenómeno, foda-se, obrigado, mano. Mano, eu é estúpido, mano, mas se calhar é um bocado disso, porque eu fiz uma música de pisa, mano, tipo, quando mudei para esta casa, pus um som e, tipo, tinha essa merda do ovo, essa merda viralizou no TikTok, de uma forma tão estúpida, que de uma nada, toda a gente chega à minha live, wub, 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 eu tipo, foda-se, isso aconteceu, tipo, há muito tempo, o que é que está a passar, opá, foi uma cena com os morangos, tipo, pensei, tipo, olha, fixe, foda-se, bora tornar isto um bocado, eu tatuei essa merda. Tu tatuaste, ai, eu tatuei esta merda, eu tatuei esta merda, é, foda-se. Ô, mano, é, aliás, tu devias fazer uma tatuagem dos morangos, bro. É, pá, acho que... Não vou mentir. Olha, estava aqui a pensar, e olha que eu acho que não, pá. E a ganda merda a ideia, caga nisso. Por acaso, essa ideia é uma ganda merda. Não, porque repara, eu acho que era, pá, sim senhora, muito divertido e era giro. Pá, mas não, pá. Pronto, mano, então. Por acaso, acho que não vale a pena, o Borrosas está a dizer que é uma boa ideia, mas o Borrosas também é meio burro. Pá, não vou, porque repara, neste momento os morangos são uma cena muito fixe da minha vida. Sim, mas não é. Mas a dada altura, imagina que eles me convidam para entrar nos morangos. Eu aceitaria, não sei se tu aceitarias ou não. Imagina que diziam, olha, Paulo, gostava de convidar. Bem negociado, se calhar, assim. Estás a perceber? É cachês, não é cachês da praia, é cachês da TVI. É diferente. Exato. Porque se ia da praima e o gajo do juízo. Claro, claro, claro. Não, mas aceitavas entrar ou não? Imagina. Pá, imagina, eu acho que sim, mas também se me dessem alguma liberdade de, ou seja, se aceitassem feedback meu. Ou seja, não quero estar à mercê do que eles me vão pôr a fazer. Tipo, entravas e era, tipo, que personagem é que tu gostavas de fazer? Eu tenho uma personagem boa para ti. Pá, eu era, eu fazia merda, mano. Tipo... Ou seja, entravas, tipo, no leque quase de protagonistas, mas do gajo que faz merda. Meio vilão. Ah, do gajo, mano, exatamente. Mas vilão ou divertido? Oh pá, era uma beca, tipo, só para arrejar. Tipo, aquele gajo que chegava, tipo, e sei lá, com merdas estúpidas. Estás a ver? Tipo, meio, mais... Eres um comedy relief da cena. Ah, exatamente. Uma cena mais do género. Estás a ver? Então, tanto que eu sempre que entrei em alguma cena, sempre fiz o papel do want. Que o want acaba por ser um bocado e isso é, intervém ali só para dizer uma caralhada e depois vai-se embora. Estás a ver? Um bocado nesse aspecto. Se calhar não havia muito character development, não acho que seria fixe. Eu acho que te metia a ser, tipo, o irmão mais velho de alguém. Ok. Aparece de vez em quando. Ok. Pá, meio deslocado, meio tipo, pá, nem estou a perceber bem o caralho, é o malto, é o de merda. E era só isso. E era só isso. Tipo, aquelas coisas. A brava, mano. Por que é que esta pessoa está aqui, que se foda, mano? Deixa a estar. Deixa a estar. Pá, há uns anos atrás houve um filme que era o McGroover, se não me engano. Que é uma merda tipo McGyver, mas um gajo que corria tudo mal. E os gajos contratavam, se não me engano, era o Big Show, o Randy Orton. Só da WWE? Já, contratavam aí uns 4 ou 5 gajos que morrem aos 5 minutos de filme. Mas no trailer aparecem para caralho. Então é lindo que é tipo, contratavam os gajos, eles aparecem, mano, e é tipo, estão todos numa carrinha, esperem aí, o gajo cedo na carrinha, pum, comenta a carrinha. Só porque sim. E aí, foda-se. E aí, foda-se. E aí, foda-se, continua. Pá, ou seja, eu acho que os morangos ganhavam imenso se fosse por aí. Que é tipo, pá, mas o irmão deste gajo vai ser o ano. Porquê? Ah, mano, caga, caga, caga. Deixa a estar. Até porque eu acho que era muito mais fácil a série ser bem aceito. Sim. E eu acho que para nós era muito mais fácil aceitar se fosse tipo, mano, só tens uma fala, pá, a gente só consegue pagar, pá, 100 euros. Só dá 100 euros. É a despesas. É a despesas com a apresentação da fatura que o NIF da TVI. Mas só vais dizer, aí, que estupidez. E aí, que fora. Eu só lhe disse, abres a porta, e aí, que fora. E sais. É tipo, ok. É um descanso. É um descanso. Mas tipo, vais aparecer tu, o Diogo Morgado. No trailer, né? E é tipo, um episódio, aparecem 10 pessoas. E no póster, estás a ver? E pá, do nada aparece o Manoel Osgocha, que é o cozinheiro, deixou um bom dia, e acabou. Desapareceu. Eu acho que era incrível. Eu também, mano. Eu pagava para ver isso. Juntavas todos e a moto, tipo, que alinhamento do caralho. E a verdade é, como estavas sempre a ver gajá, apareceu, estavas tipo, foda-se, 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 foda-se. E no final era só uma ganhada. Não era. Eu acho que eles fizeram isso. Imagina, por muito estúpido que isso apareça, isso aconteceu-me num filme que foi o Linhas de Sangue. Não sei se ouviste falar. Eu acho que sim. Mano, teve mesmo bué atores, tipo, acho que todos os bons atores, não é que haja o Masa em Portugal, tipo, que eu acho que são sempre os mesmos, uma beca de vez em quando fugiu ali. Não, há maus atores. Há maus atores. Ah, pá, eu não vejo, eu não vejo. É? Ok, pronto. Olha aqui há. Aqueles que eu conheço, estás a ver? Pelo menos. E havia nomes mesmo fortes. E tipo, também me chamaram a mim, tipo, caralho, anda a cena, gravei umas cenas, puseram-me no trailer e o caralho, na fila da gasolina e não sei o quê. E depois, tipo, apareceu, tipo, 10 segundos. Olha, estás a ver? Mas... Mas usaram a cena, estás a ver? Mas já está, já está. Mas está lá, está lá. Está ali no trailerzinho, mas as pessoas já vêm de qualquer momento. Fizeram isso. E quando se apercebem que tu só entras em 10 segundos, já apagaste a... Já estava, já estava, exatamente. Eu adorava entrar, mas tinha de ser uma merda, tipo... Pá, eu adorava ter uma daquelas personagens que são a voz da consciência. Estás a ver, tipo, o contínuo da escola. Ok. Que te diz, assim, umas merdas, tipo... Wise, tipo... Yeah, yeah, yeah. Mas meio merda, não é mesmo? Tipo, sabes que às vezes a vida coloca-te obstáculos à frente. Dá a volta. E é só essa merda assim. Não, a gente estava só o... Dá a volta. Dá a volta. E segues. Às vezes a vida é difícil. Mesmo. E acabou. Ou seja, o gajo que vai andar... Uma merda, tipo... Tu ficas, tipo, caralho, este gajo vai me ensinar... Nada. Só merda. Estás a ver? Ou isso... Mas isso era valerable, bro. Ou como professor. Adorava meter-me como professor. Mas tinham de me permitir, tipo... Ter certas frases que eu acho que fizessem sentido. Ok. Para fazer callback a esta merda toda. Ok. Tipo, o quê? O que é que diria? Imagina, eu acho que diria, pá... Meninos, silêncio. Eu já tive de chamar muita atenção aos vossos colegas nos anos anteriores. E a malta fica... Ou então sou eu ao telefone... Estou a ver... Espera aí... O quê? Ah, o irmão da Olivia? Eu já te li. E desligava e falava. E a malta fica só tipo... Ei, isso é cena da Olivia, vou ter no teu irmão... Ok, ok. Tipo, para parecer que era uma continuação. Isso eu curtia. Ok. E achas que eles fariam isso? Nunca na puta vida. Pois. Exatamente. Nunca na puta vida. Imagina. Não, minto. Acho que sim. Se nós agora abrandássemos a postura que temos e seguíssemos um caminho diferente. Ou seja, imagina que eu ia para uma escola de artes, tive a mesma representação, fazia teatro e não sei o que... E passassem tipo... E começasses a ser um gajo um bocadinho mais clean. Estás a ver? Já. Se tu começasses a suavizar e a convidar uma série de malta... Porque a verdade é, há uma fatia do entretenimento nacional que pode aparecer na tua visão ou não, mas que quer aparecer no digital, se tu convidares eles vêm e que te dá crédito suficiente para depois irem para a televisão. E há. Porque é uma jogada que eu acho que ainda ninguém fez e é tipo, mano, é das merdas mais fáceis se tu tivesse uma certa dimensão que é, imagina, tu tens uma antiga atriz dos Morangos com açúcar, que não trabalha há dois anos, chamas a gaja, fazes uma cena fixe com ela. Isso aconteceu com o Kiko, não, não era o Kiko, era o Kiko dos Morangos, que fizeram uma série sobre ele. Ah, o João André, o João André. Exatamente. Sim, o Kiko dos Morangos. Mas aí foi mesmo uma série que eles fizeram com ele. O que eu estou a dizer, imagina, que vives um conteúdo onde começas a estar com a malta, começas a convidar malta, começas a aparecer ali num certo... Acho que aí consegues fazer essa passagem. Isso sim, ok, é diferente. Estás a ver? Tirando isso, nunca na vida eles iriam arriscar. Até porque eu acho que eles ainda têm muito aquela cena de... Nós já estamos, imagina, eu estou online há sete anos. Tu não dependes deles, percebes? E não é só isso, tu estás online há quantos anos? Doze. Doze anos a fazeres o que tu quiseres. E há. E de repente eles estão tipo, como é que a gente controla este gajo? Pois, é isso. Ou tu metes um pay check, boeda alto, para tu me poderes controlar, ou tu me dás tipo o meu sonho de programa, estás a ver? Imagina, para mim é boeda fácil. Mete-me a comentar o wrestling. Mano, eu vou do lado de estar à hora que tu queres, sai à hora que tu queres, com tudo o que tu queres, porque é uma merda que eu quero fazer e só ali é claro. Mas não te esqueces, tens de pensar também nos teus interesses, imagina, durante quantos anos é que eles tinham, imagina, porque a televisão repete muitas vezes, e tipo, imagina, a mim aconteceu-me oferecerem-me, na altura foi tipo 100 mil paus ou 150 mil para fazer um programa tipo Ridiculousness, que ia ter tipo, eram 12 episódios, ia ser aquilo, estás a ver? Ok. Opa, e eu disse, mas vocês vão repetir isto quantas vezes? Não sei o quê, não sei o quê. E eles tipo, repetem para caralho. Repetem para caralho, mas aí tu ganhas. Se tu estivesses inscrito na SPA, tu depois vais buscar pelas reprises e o cadastro. Ganhas os direitos, e fora as marcas que eles vão conseguir arranjar para aquilo, ou seja, a tua imagem vai estar a ser desgastada naquele programa e tu, se calhar, sem querer, até acabas por ser só aquele gajo, como aconteceu, por exemplo, com Harry Potter. Por exemplo, percebes? Sim. E eu tinha muito medo dessa cena porque a televisão, por reciclar muito conteúdo, já bateu como os morancos, é um bocado dessa cena, bateu os morancos, vamos revivê-los. Já. Estás a ver? Tipo, tenho sempre medo de me associar, porque depois eles é que controlam o que é que põem, eles é que controlam a narrativa daquilo, e se dá muito medo. Se for um programa desses, em que tu acabas por estar só como apresentador, ainda estás minimamente defendido, estás a ver? Certo, não é nada a tua vida pessoal, não é? É isso, é isso. Não, e é uma função porque não é um programa de autor. Uma merda é... Certo. Imagina, o Cursinel fazia o básico radical. O gajo fazia o Jansui Cordes, não, isso é um espetáculo, gostei de Deus, mas fazia o Gente da Minha Terra, o Very Typical, que era eu a fazer dele, num programa de humor escrito por ele, com a produtora dele. Aí eu entendo, só que eu acho que ainda é uma montra boeda grande, estás a ver? Para o bem ou para o mal, eu acho que ainda há uma certa credibilidade que te é dado, porque imagina, tu podes ter um sucesso do caralho online, mas não te foi dado por ninguém. Há uns anos atrás nós tínhamos um gajo, que era o Fábio Martins, que tinha vídeos a correr de fio dental no autostróleo e a comer a merda de uma sanita. Pois é. Mano, isto não é fixe, estás a ver? Mas porquê? Porque não havia ninguém que o validasse. A televisão ainda... A televisão e a rádio. Acho que ainda está a cena de se este gajo está cá porque alguém o contratou. E isso é fixe. Certo, dá até selo. Esse selo de aprovação, de certa forma. Há uns anos atrás, já fazia stand-up, mas trabalhei também como booker, ou seja, eu marcava as tours de outras pessoas. Fiz isso para o Sinel, para o Hugo Sousa, porque trabalhava numa produtora que os tinha a eles. E dentro dessa produtora, dessa agência, às vezes nós tínhamos de ligar para teatros, ou mano, no interior do país, ou em zonas que tu sentes que não têm tanto acesso a este tipo de entretenimento, eu ligava para lá e dizia stand-up, e os gajos não sabiam o que era stand-up. E eu tinha de dizer, pá, é um monólogo de comédia. E os gajos, ah, ok, ok, ok. Ou seja, isto para dizer o quê? Porque ainda existe uma fatia possível daquilo que tu podes fazer, estás a ver? Ok. Porque a televisão, credível, passava-te comédia, porque eu dizia um monólogo de comédia, e eu não sei bem, mas naquela altura eu dizia, pá, o Sinel tem um problema assim que radical. Ok, agora sim. Tipo, cagando, não sei o que é um monólogo de comédia. As marcas não são muito assim. E estamos a falar de câmaras municipais, teatras e o cara que não te conhecem, mas tu lhes diz, stand-up, não há o que te comédia, já começava um bocado, este artista tem problema na SIC radical, ou o Hugo Sousa já trabalhou na RTP, bora, estás a ver? Há uns anos atrás eu tentei marcar um espetáculo no Fórum Isatório em Setúbal, espero que não se chateiem, mas aconteceu, era um espetáculo de stand-up, acho que era para o Hugo Sousa. Ele disse, era, nós não recebemos stand-up, mas quando foi para receber o Levanta Tirri, aí já receberam. Está bem, eu percebo que é stand-up na SIC, mas foda-se, mano, é stand-up na mesma, estás a ver? É uma coisa, já, vai dar ao mesmo, claro. E aí é que eu digo, ainda há merdas que a televisão pode ajudar. Certo, mas isso é porque estás, imagina, eu tenho uma opinião, porque estás em Portugal, porque se tu fôs à televisão, por exemplo, de Espanha, opá, não é de todo isso, aliás, eu acho que a televisão, por acaso eu não acompanho muito, mas há escala à dimensão, tu tens youtubers que falam espanhol com 40, 50 milhões de inscritos, eles já são quase maiores que a televisão, estás a ver, onde quero que vão. Então eu acredito que aqui em Portugal, por ser uma coisa ainda muito consumida à televisão, ainda existe essa necessidade de haver o selo de aprovação, mas acredito que daqui a alguns anos, opá, não sei se me vai dar na telha e faço o meu próprio canal de entretenimento e faço frente à TVI, mas não na televisão, mas na internet, por exemplo, porque eu quero, eu sinto que consigo adaptar o conteúdo e a televisão não se adapta tanto por causa da demografia, e a demografia também te limita. O que eu sinto é que, imagina, tu estás, um canal de televisão dá-te muito dinheiro para pagar a muita gente, e isso é do caralho, ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos fazer é um entretenimento que eu acho que tem um, independente do production value associado ao produto, acho que tem um rácio de preço-qualidade do caralho, que é tipo, não é assim tão caro o que nós fazemos, estás vendo na maioria dos casos, no meu caso, mano, eu ligo uma câmera que me custou mil paus, um gravador que me custou duzentos, pá, ao todo gastei mil e quinhentos euros e estou a fazer isto, e esta merda está-me a gerar cem mil visualizações por vídeo. É um investimento, claro. Enquanto tu olhas para a televisão e para tu teres cem mil pessoas a ver um conteúdo, mano, trabalharam lá cinquenta pessoas. Ou seja, eu acho que a televisão ainda te permite fazer certas merdas, imagina, tu nunca vais conseguir ter um youtuber que faça um Big Brother, por exemplo, não estou a dizer que querem, mas é tipo, mano, até tu conseguiste ter um gajo que diz assim, não, não, estão aqui os meus três milhões. Consegues, mas se calhar não um Big Brother como pessoas, olha, por exemplo, eu estou neste momento, não é num Big Brother, mas estou a participar numa série de Minecraft, roleplay, onde existe investimento, acredita, porque é preciso saber de código e há pessoas a trabalhar, tipo animadores, pessoal que constrói os mapas, constrói a história, e não sei o que, guionistas, pessoal que trata dos mods, portanto, estamos a falar de investimento, pá, e tem uma equipa de vinte, trinta pessoas também. É pá, mas não estás lá fechado, mano. Não é isso, é isso, lá está, não estás lá fechado, mas podes entrar quando quiseres, mas estás a participar de uma novela onde estás a interpretá-lo em papel, que é assim, eu acredito que as pessoas vão para o Big Brother, também estão ali para interpretar as cenas. São o que são, mas também exageram. Mas não aguento, não aguento, eu acho que o Big Brother é dos problemas que mais te foda a cabeça. Ah, 100%, 100%, 100%. A noção de tempo deles, eu tive à conversa com o Miro, com o Miro Vemba, depois dele sair. Ok, ok, ok. E ele disse mesmo, mano, tive quase um ano, um ano, tive quase um mês a tomar banho de boxeiros em casa. Porque ele saiu da casa, e durante um mês, eu tipo, ainda tinha a cena do Big Brother, estava a ser filmado, então começava a tomar banho, pá, depois tirava, mas tipo, ao início, o reflexo era isso, e a cena de sentidos que estás sempre a ser observado, e o caralho, ou seja, eu acho que isso são projetos que somem a televisão que pode dar. Ok, estou a perceber. Um ídolos que tenha 20 mil inscrições, dificilmente um youtuber, cá em Portugal, atenção, dificilmente um youtuber consegue ter 20 mil pessoas a inscrever-se. Depende, olha, é isso. É fudido. Não é, mas olha, tens o Discord agora, tens o Discord. Eu no Discord consigo juntar 20 mil pessoas para cantarmos karaoké, por exemplo, consigo... Mas não os metes a sair de casa a ir para uma fila durante 3 horas à chuva, mano. Eu meto-os no computador que é muito mais confortável, é muito mais conveniente, que é o que a nossa geração prefere também, e se calhar tem mais facilidade em inscrever-se. Mas se tu me mostrares o teu Discord com 20 mil pessoas a cantar ao mesmo tempo, eu acho fixe. Se tu me mostrares 20 mil pessoas no meio da rua, vou ficar aqui, foda-se, que este cajo consiga fazer. Claro, claro. Ou seja, é a cena de, eu meto quase, não é quase tudo, mas meto, sei lá, metade do meu stand-up já está online. Certo. Às vezes o que eu escrevi até agora. Claro. Talvez um bocadinho menos. Não é igual. Tu tem, tu, ou seja, eu dizer-te assim, mano, eu meto um vídeo de stand-up, tem 50 mil. Ia, iá, mas eu ter 800 no Sá da Bandeira, ou agora, por exemplo, agora eu vou repetir o Lisboa, no dia 15 de novembro. São duas sessões que nós fizemos a primeira vez, 200 pessoas mais 200 pessoas. Agora metemos mais 200 pessoas. Mais as 800 do Sá da Bandeira, se tudo correr bem, dá 1.400 pessoas. Certo. Essas 1.400 valem estupidamente mais. Claro. Do que aquelas todas, e eu digo também, mas estão aqui 50 mil, ou seja, eu acho que a televisão está muito mais perto desta realidade, na cena de pessoas aqui, mais palpável, estás a ver? Tem essa cena do offline, é um bocado da cena, mas ao mesmo tempo a televisão não consegue ter 1 milhão de pessoas no mesmo sítio. Ou seja, estás a ver, tipo, o que é que eu quero dizer? Tu na internet consegues, portanto tens vantagens e desvantagens, ou na internet não tens limites. Mas o Big Brother já teve 1 milhão de pessoas a ver aquela merda. Ah, 100%, sim, 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 mas imagina, isso é considerado top da audiência em Portugal e se calhar, tipo, na internet é tipo, ah, ok, estão 1 milhão de pessoas a ver. É do caralho, mas já houve eventos com 10 milhões de pessoas a ver, 20 milhões de pessoas a ver. O Ronaldo acho que foi, tipo, 1 bilhão, ou caralho, no mundo inteiro. Enquanto que, em internet, tu sendo português, consegues ter uma audiência bem maior que a televisão, com menos custos, e consegues, se calhar, tipo, chegar muito mais longe do que se estiveres cá, entende-se? Sem desenhar a televisão de todos, estás a ver, tipo, não quero... Sim, 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 mas são realidades diferentes. São realidades diferentes, é isso. Nós estamos a trabalhar para um público que não está na televisão e a televisão está a trabalhar para um público que não está online. Que não está, exatamente, é isso. Ou seja, nós somos complementares, não somos rivais. Exato, é isso, é isso mesmo. O que eu acho é que pode haver uma altura em que haja uma certa migração. Estás a ver? Ou o nosso público... Pós dois lados? Mano, no outro dia dei por mim, domingo à tarde, a ver o domingão e a estender roupa. E estavas a dançar também, ou não? Mano, mas estava a curtir, estava lá, sei o quê, depois apareceu o Rocha, eu olho a Rocha, não sei o quê, mano, eu ia dobrar roupa e o caralho e o outro tipo... Na outra vez eu parei e fiquei, ia com o caralho. Parece a minha avó. Foda-se, o que é que se está a passar, mano? Envelhecemos todos pelo mesmo caminho. E eu acho que também o que vai acontecer é, inevitavelmente, vais começar a ter uma alta mais velha que vai... Mano, da mesma forma que os mais velhos foram para o Facebook, começaram a ir para o Instagram, oh, mano, eu estou um minutinho para ver o primeiro velho a fazer vídeos para o YouTube. Já, é, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Já houve alguns que mostravam, tipo, velhas a ensinar a passar a ferro, a cozinhar, merdas a tomar conta da casa e o caralho, velhas a ensinar a arranjar merdas ou os gachos xadrez. Então, olha, a mãe do caso, eu tenho um canal do YouTube, sabes o caso? De cozinha, mano? Já, e é o maior canal português. Já aprendi merdas lá, mano. Já aprendi merdas lá. Tens quase 5 milhões de subscritores, mas é tipo, foda-se. Ou seja, eu acho que vai haver aqui um momento de junção, só que eu acho que a televisão ainda te permite ter muito mais meios. Porque, mano, imagina, tens o teu canal do YouTube, és o teu investidor. Sim. Quantos investidores é cá na TV? Ah. Estás a ver? E gajo com o Guita, mano, o outro bacana dos barcos, da Doura Azul, agora não me lembro o nome dele. Há um empresário da Doura Azul. Pá, o gajo entrou no Shark Tank. É acionista? É acionista? O gajo é acionista e há na festa da TV e o gajo vai lá falar e blá blá blá. Mano, estamos a falar de um gajo que diz assim, ok, é preciso injetar quanto? Pois. Um milhão. A gente injeta um milhão. É tipo, mano, se me deres um milhão, vou-te fazer um conteúdo do caralho. Mas um. Não é 24 horas de programação, setinhas por semana. Exatamente, claro. Requer muito mais investimento. Por isso é que eu acho que a televisão ainda te consegue dar merdas que o YouTube vai-te dar. É tipo, mano, ninguém vai pensar assim, pá, vou criar um conteúdo do caralho, ganho de estúdio, vou contratar uma equipa de produção de 200 pessoas, vou fazer uma série de merdas. Mas imagina, tu fazes isso, pá, que é o único caso, estás a ver, mas esse é o main content do gajo. True. De vez em quando o gajo toma este por semana, acho eu. Agora imagina um gajo que diga assim, olha, eu vou fazer isto, não, e cá em Portugal tens o problema aqui, vais fazer isso tudo. Ou ligas só a tua câmera e dizes, ah, foda-se e o caralho, dás um peito para o microfone e tens praticamente o mesmo número, sem investimento, sem aquele grande investimento. Aí tu digas, tipo, foda-se, espera lá. Então se calhar a malta vai optar sempre por fazer merdas um bocadinho mais baratas, um bocadinho mais pequenas. Claro. E eu acho que essa sim vai ser a diferença da televisão para o YouTube, quase sempre. Sim. É a independência, tipo, tu consegues ser muito independente e chegar ao mesmo número de pessoas. Já. Se for preciso, estás a ver? Pá, e o esforço que estás disposto a fazer. Exato, exato. A televisão vai se esforçar sempre. Mano, tu olhas para um cenário de qualquer problema de televisão, mano, aquela merda é lindíssima. Ah, é, há muito trabalho ali. Imagina, tu olhas para o Casa Feliz, que é o do João Baião com a Diana Chaves, nas manhãs da SIC. Ok. Mano, aquilo é um balcão de cozinha, é uma zona tipo sala de estar e coisa. Sim. Mas é fixe, é clean, é cozy, é. Eu fico tipo, ok, agora quero ter uma merda deste género. Puto, estás fedendo. Ó pá, tens que pagar alguém para fazer o cenário, e é caro. Mas é um investimento. Buena, grande, eu digo-te assim, ok, mas isso vai-me dar muito mais visualizações, porque há um teto que nós temos de visualizações em Portugal. Em Portugal, sim, sim, sim. A menos que tu queres buscar visualizações ao Brasil, etc. Mas imagina, eu quero que seja tudo cá em Portugal. Chega uma altura em que já é tipo, mano, a partir das 300, 400 mil, já estás a ir buscar palha, merda que não interessa. Estás a ir buscar putos que estão a ver esta merda 10 vezes, mas que têm 10 anos não interessa. É verdade. Estás a ir buscar malta que já está a ver aqui no outro fio. Eu acho que um conteúdo clean, entre aspas, 300 mil, 400 mil vai ser sempre aquilo. É claro, há casos que chegam a meio milhão, o conteúdo do Batáguas, por exemplo, acho que havia vídeos com meio milhão. Sempre ali, tipo, é... Conteúdo do caralho, atenção, estás a ver. Mas são raríssimas exceções. Eu acho que o normal é teres ali 300, 400 mil. Sim, sim, sim. Já é considerado um... Os primos estão para aí com 200 e tal mil vídeos por vídeo. A média deles é para aí 200 mil. Mas é do caralho. É possivelmente, são os gajos que estão a mais tempo de forma consistente a ter bons resultados. Mas ao mesmo tempo, se perceberes, tipo, eu seria de esperar que o canal deles também conseguisse subir exponencialmente. Eu sinto que, eu acho que eles chegaram agora recentemente aos 300 mil, se não me engano. Imagina, não se reflete a ver 200 mil pessoas, porque os vídeos depois não crescem muito mais. Se calhar, over time até crescem. Mas eu, por acaso, fiz uma análise, tipo, do canal deles e, tipo, eles chegam ali, mas depois já não crescem mais. Ou seja, batem no... O teto deles é aquele. Estás a ver? Sim, mas aí também pode ser por esse ser o... Ah, está aí. Vai do que eu estava a dizer. Isso é um teto que eu acredito que haja. Certo. Há um teto, exatamente. Ali 300, 400 mil, pá, pelo número de pessoas que somos em Portugal. Pelo número de pessoas que consomem este tipo de conteúdo em Portugal. Certo, certo, certo. É aquilo, estás a ver? Mano, nunca vai haver um conteúdo que tenha 20 milhões só de portugueses. É tipo, mano, a menos que seja a final do euro em Portugal ganhou, ninguém vai ver assim tantas vezes essa merda, estás a ver? Ah pá, já. E isto para dizer, a partir do momento que tu tens um teto baixo, tu ficas sempre, tipo, vou investir assim tanto em produção? Não. E é aí que o YouTube vai sempre, cá em Portugal, vai sempre perder para a televisão, porque a televisão diz, mano, que se foda, a gente tem de gastar dinheiro. Olha que hoje em dia, no YouTube, tu consegues fazer conteúdos de produção nível de televisão, sabes? Eu vi uma cena do Move Mind, mas acho que foi na Twitch. Dos carros? Não. Uma cena com uns insufláveis, meu. Ah, isso, exato. É do caralho. Isso é do caralho, sim, sim. Mas a SICA, desculpa, estava-te me enrolar, mas a SICA agora tem um programamento desse género. Oh, ainda estás a ver? Que é uma merda, que os gás têm um boé da prova, este tipo, tem de ser com um tabuleiro de uma merda com... Acho que eu estive a ver isso. Com o G, com o Sabonete. Foderam-se todos. Houve um boé da malda que se fodeu. Tipo, magoou-se mesmo? Você recebes o rosa e fala, tu vai costelas e o caralho. Ah, ia com o caralho. Isso não é uma indenizaçãozinha. Acho que a Rosinha partiu um dedo do pé. Ah, ia, ia, ia. Tipo, tu fazes... Acho que se chama Parece Impossível, acho que é o nome do conteúdo. Ok. Tu fazes uma pesquisa disso e é tipo, mano, boé da lesão. Só, ia, ia, ia. E tipo, em duas semanas de gravações. Eia, que cena. Porque a malta está a deixar uma encosta numa montanha, numa cena com água e sabão. Escorregas. E, ah, mas estás aqui numa encosta. Isto continua a ser uma encosta. Mas é uma encosta, pedras, terra e o caralho. Mas, mano, mas estava-te a dizer, desculpa. Estava-te a dizer que hoje em dia é possível que tu conseguis fazer conteúdos milionários porque tens os casinos. E atenção, os casinos financiam não só os youtubers, mas financiam muito a televisão também. Estamos a falar de milhões a serem injetados por mês, talvez. Arrisque-me a dizer. A minha mãe acalmou-se muito quando eu fiz, durante alguns meses, uma campanha para a Bacana Play. E ela acalmou-se muito porque ela disse, isso não é o que aparece no Big Brother. Porque era o que aparecia antes do Big Brother. Estás a ver? A cena da Bacana Play e ela ficou tipo, ok, se está na televisão eu acredito. Exatamente. É isso a fome, é isso a fome, é isso a fome. Mas mesmo assim, mano, mesmo que tenhas esse dinheiro, eu não olho para o panorama, talvez, lá está, se calhar, não conheço os criadores certos, mas eu não olho para o panorama nacional e fico tipo, já, este gajo está disposto a, despender o triplo para ganhar o mesmo. Estás a ver? Ou seja, queres aumentar a produção dos teus vídeos, queres ter, pá, que batia vou a dizer uma certa, que sou o rei da net, então vou construir um castelo. Ok. E eu digo, maluco, vais gastar um milhão de euros. Que se foda. Mano, mas normalmente só ganhas 100 mil euros. Vais continuar a ganhar 100 mil euros. Como é que tu vais foder um milhão? Mano, porque eu quero. Ah, aí é diferente. Este é um plano de negócio. Já, mas a televisão pode-se dar ao luxo de dizer, pá, que se foda, porque eu vou ganhar do outro lado, porque vou ganhar daquele canal, porque vou ganhar de uma marca, porque vou ganhar de não sei o quê. E aí tu conheces muito melhor do que eu, mas eu acho que ainda não está lá perto. Seria possível, imagina, eu já falei com muitos investidores que têm interesse muito no digital e querem ver conteúdos fixos, mas lá está, também não vou investir em qualquer merda. Ah, claro. Estás a dizer, tipo, querem que presentes uma ideia do caralho. Eu acredito que se eu fosse falar com 10 investidores e cada um deles me desse um milhão, eu tinha 10 milhões e gastasse, tipo, 500 mil, eu conseguia ter 20 programas a serem feitos e que se calhar conseguia competir diretamente com a televisão ou na cena do live. Ok. Ou seja, o que eu quero dizer é, tipo, o investimento em Portugal não é preciso ser tão grande como se calhar se pensa. É, tipo, tu com 10 milhões consegues dar o kickstart com 20, imagina que cada cena que estás a dizer tem 20 episódios. Já tem cenas quase para, tipo, sei lá, meio ano, para estar ali a correr, estás a ver? E depois, no meio de anúnciozinhos, no meio de entrevistazinhas de pizza que vais a, tipo, somos portugálicos, assim, estás a ver? Não é que custe muito, mas não custa, assim, grande cena, consegues, tipo, meter-te ali, pá, não sei, eu tenho, é fixe de bater isto, porque eu sinto que a televisão em Portugal precisa de um grande update, man, ou se adaptam... A televisão daqui a 15 anos está na merda. É isso, estás a ver? O que Deus morreu e nós não estamos lá. Exatamente. Nós não estamos lá enquanto visualizadores. Sim, 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 exatamente. E também não estamos lá porque também estamos lá para mim. Atenção, atenção. Para morder, para morder, para morder, para morder, para quando façam a mim que eu sou mais barato que o One. Vamos de bom. É verdade, sou mais barato. Para encontrar a mim que eu sou mais barato, deixo que eu fecho o cabelo. Não deixo, não dá, já não dá. Não tens tanto descuidado, mano. Tentei fazer implante e sabendo que não dá, mano. Foi uma tristeza enorme no início. Não dá? Não dá, mano. Não dá. Isso é possível. Já, já, já. Aproveito para chamar a atenção a todos os cabecas que gostam de ouvir. O quê, mano? Já, mano, tu tens uma linha que se chama a linha da Doura, que é a linha a partir do qual tiram o cabelo, que é mais ou menos daqui a minha está aqui atrás ou seja, são dois dedos com o caralho já não dá, mano, já não tens ou seja, não tens a vida da dor suficiente ou fazias a tempo ou então não tens não tenho o suficiente para eles irem buscar e tapar tudo que cena, mano por isso eu sempre fui daqueles dois depois faço, depois faço e agora tens outras alternativas que é tipo aquela pigmentação que é tipo também tatuagens que ao menos parece que o cabelo está rapado e pronto não tens isso, pronto um capachinho acho que vou só assumir que tenho que passar a rapar a cabeça que é uma merda porque na televisão portuguesa só tiveste um careca que era o Nuno Graciano pois, pois era não, não, tinhas outro que era o dos menores com sucar também da primeira temporada quem? como é que ele se chamava, que era o pai da Joana? ah, sim, está bem mas isso aí é um ator que foi ficando careca com o tempo tem sempre umas patilhas do caralho sim, 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 sim sim, e já tiveste o Claudio Ramos também já teve a cabeça rapada também, sim, sim, ok mas não era sim, mas tu o o Wallenstein, acho que é Gonçalo Wallenstein o senhor mais velho não, não é Gonçalo é qualquer coisa Wallenstein também tem sempre a cabeça rapada porque já é careca mas isso são atores, meu agora, um apresentador de televisão aí apresentador, já, já esquece não há, meu e carecas cantores, tinhas o TT o TT? o TT era careca? o TT era careca pois era pois era ou era o pito português caralho ali da zona de que é luz ou o caralho estás a ver? o gajo já vem careca também não há grande espaço para carecas mano e eu quando comecei a perceber isso fiquei tipo, ok, tenho que perder peso tens de fazer isso no movimento, bro não, fiquei nessa sim, tipo, respeita-nos ao caralho imagina, fiquei naquela tenho que perder peso e meter cabelo pá, espera aí deixa-me ver o que é que está a mente de trabalho meter cabelo, de certeza vou meter cabelo e não dá então das duas uma ou perdes bué de peso ou ficas igual ficas igual então vou ficar igual tens de perder tanto peso que justifica o facto de eu ter desculpado não teres cabelo só que como isso dá bué de trabalho eu tinha que treinar bué não estou para isso caga nisso é mais fácil também mas isto, pá e agora aqui divergimos muito aqui sim, sim na cena do do foco principal que é a cena dos morangos mas eu acho que quase em jeito de resumo a televisão ainda tem um espaço enorme para preencher a nível de conteúdo criado por malta como nós 100% eu sei nem que eu acho que eles não investem nem tão interessados em o fazer pois, isso é esquisito percebes que é do género ok, dá resultado tipo, tu consegues ver que há resultados ali só que parece que continuam a ver isto muito como tipo um recreio pois porque cada um pode fazer o que quer eu agora posso abre a live e tipo só digo merda e nada me vai acontecer não sei que eu diga algo criminoso estás a ver sim, sim, sim nada me vai acontecer e não há responsabilidade é tão arriscado pôr pessoas como nós à frente se calhar de coisas que lá está tem investidores que é preciso dar-lhes explicar-lhes porque é que isto foi assim e não assim e porque é que isto foi assim é uma burocracia tão grande mas acho que também assinava um conto de vato a gente assina um conto de vato e eu tenho que fazer o que está no conto de vato ou seja, também é um também é um medo meio estúpido porque é tipo mano, basta eu assinar um contrato em que eu digo que eu tenho de estar aqui estes dias e fazer isto certo, certo, certo e estamos perpetidos ou seja, eu acho que não há ainda um reconhecimento de estes gajos até sabem o que é que estão a fazer exato isso não existe acho que isso nunca existiu estás a ver acho que já houve tantas cenas fixas feitas por exemplo a cena do Move que nunca teve reconhecimento estás a ver o Move fez um evento para caridade de futebol apoiado pela Sport TV que passou na Sport TV se não me engano pá, conseguimos vender acho que foi 4 mil bilhetes na altura que foi muito fixe foi muito em cima do joelho e conseguimos vender ali tipo foi no Passos Ferreira foi muito fixe opá e isso não houve assim grandes notícias não houve nada enquanto que tu lá fora tens os Sidemen que são um grupo de Inglaterra que fazem um charity match não sei se é anual acho que é anual que tem para além de ter 2 milhões de pessoas a ver no online 2 milhões eles enchem o estádio pá pá é com 50 ou 60 mil bilhetes claro que é um feito completamente diferente em comparação mas à escala percebes o que o Move conseguiu fazer não teve reconhecimento assim não houve nada estás a dizer não há é muito estranho e é de género podes pensar será que falta agências de comunicação social agenciarem os influenciadores para conseguir ter notícias a sair pá pá eu acho que não acho que é um mas se tu é jornalista uma assessoria de imprensa também a necessidade de ser feita sim também uma empresa para me fazer assessoria por acaso continuo sem ter mas é porque eu reconheço que se queres entrar naquele meio há um procedimento que tu tens de compreender é é é a música que eles estão a tocar lá ou tu danças aquilo ou não danças estás a ver a questão é que a escolha é tua é isso acho que há muita malta que diz não estou para dançar essa merda acho que o online ainda vai crescer mais eu sou assim eu acredito que nós vamos conseguir ter números lá está temos o teto a nível populacional claro mas eu acho que vamos conseguir fazer mais cenas com mais credibilidade entre aspas ou seja a malta dá mais reconhecimento àquilo que é feito pá mas não termina aí a minha visão estás a ver a minha previsão para o futuro estou tipo olha mas não te esqueças que existe a inteligência artificial e tu pá se calhar olha a sua televisão ver isto se calhar vai começar a fazer essa merda que se foda que é tu vais começar a quebrar barreiras de linguagem porque olha já há programas que pegam na tua voz e te põem a falar espanhol fluentemente com as tuas expressões com não sei o que animam a tua boca e conseguem pôr mesmo a falar-te a pôr-te a falar digo a língua que tu quiseres a parecer mesmo que é real então por enquanto existe essa barreira mas por exemplo eu não vejo a televisão investir nisso porque a televisão é super antiquada nesse aspecto de investir em novas tecnologias e não sei o que e não só porque eles não vão estar emitindo o sinal digital para outros canais para outros países vão estar sempre limitados ou seja a internet é infinita a televisão tem um fim ou seja tu achas que nós podemos estar a falar para o mundo inteiro e eles vão estar sempre a falar só para 10 minutos exatamente esse é o verdadeiro potencial que eu vejo na internet e sempre vi por isso é que eu também estou a fazer músicas em inglês agora porque eu podia fazer em português por exemplo e toda a gente me diz porque é que não fazes em português caralho fazes português estás em Portugal mano tu conseguias eu penso ok mas vou-me estar a limitar só o meu país que gosto muito de atenção e gosto muito da cultura e gosto de tudo mas penso eu quero ir para o mundo eu não quero ficar só num sítio onde sei que existe este limite tu não consegues portar conteúdo português para mais lado nenhum nem para o Brasil nem para nenhum dos palotos não dá então eu penso foda-se porque não sonhar mais alto se calhar custa mais vai ser mais fedido mas a jornada vai ser mais fixe e tipo ao menos sonho estás a ver ok percebes é uma visão fixe até né é que eu acho que é uma nota uma nota porreira nós já estamos com quanto tempo Rosas? que eu disse o ano que ia ser uma hora e perdemos aqui não foi? uma hora e três uma hora e três foda-se caralho sou bom até a luz se apagou e tudo acho que está no momento certo há uma hora foi uma conversa foi fixe não podemos repetir mais vezes seja muito bem-vindico ao meu podcast finalmente caralho finalmente e é isto por isso malta espero que tenham gostado se gostaram já sabem façam aquelas merdas do costume e a gente depois vê-se então vá malogo 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 e aí Obrigado.